Gonçalo Cibri Lima na Central Band de Esporte. Gonçalo. Ribeiro, o atacante uruguaio Luiz Soares teve recurso negado pelo Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, e ele vai ter que cumprir aquela punição muito forte pela mordida no zagueiro Chiellini durante a Copa do Mundo. Ele fica nove jogos afastado da seleção uruguaia e quatro meses afastado de qualquer competição que envolve o futebol. A estreia dele pelo Barcelona deve ser justamente contra o Real Madrid, clássico que deve ser confirmado para o dia 26 de outubro no Santiago Bernabéu. Portanto, o Soares segue punido, ele está liberado apenas para treinamentos na equipe da Cataluña. Pois é, né? Luiz Soares, mais um pouco ele vai ser condenado à pena de morte. É. Mais dois meses ele vai estar na cadeira elétrica. É, só que ele teve três oportunidades para mudar e não mudou, né? É, tem isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha aqui, ó, você sabe, né, que logo na sequência, né, daqui um pouquinho, você tem muita coisa importante para assistir, né? Tem o Brasil Urgente e tem Bande Cidade. Mas os destaques, né, do Brasil Urgente chegam agora com ele, que também é um ídolo, né, é um ícone. Esse é o careca que deu certo. Cláudio Andrade, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Ribeiro, boa tarde a todos. É verdade, logo mais cinco da tarde tem Brasil Urgente dos Gaúchos e dez para sete o Bande Cidade. E o destaque de hoje não poderia ser diferente, é o frio. Uma massa de ar polar derrubou as temperaturas no sul do país. Nesta quinta-feira, Porto Alegre registrou a temperatura mais baixa deste ano. Na capital, a Minel foi de três graus e um décimo. O recorte anterior era de quatro graus e dois décimos. No estado, Vacaria teve a temperatura mais baixa com quatro graus negativos. Então, os detalhes da previsão do tempo, você confere logo mais cinco horas da tarde no Brasil Urgente dos Gaúchos. E a previsão também completa para todo o estado, dez para sete no Bande Cidade. Ribeiro? Tá certo, grande. Cláudio Andrade, portanto, não perca o Brasil Urgente. Depois do intervalo comercial, a gente volta com mais destaques do programa. Não saia daí! Não saia daí! Olha aqui o garoto Ronan. Foi a novidade do treino do Grêmio nesta quarta-feira. O trabalho do novo centro, ou no novo centro de treinamento, foi pegado. E o técnico Filipão exigiu bastante dos atletas. Aos poucos, os jogadores vão se acostumando com o exigente Filipão. O presidente Fábio Goffi é o mais tranquilo de todos. Marcos esteve presente no treino desta quarta-feira e sabe muito bem que o treinador não economiza nas cobranças. E parece que teve gente que também não poupou na força. O Erley teve que sair mais cedo por causa de uma pancada no tornozelo direito. Marcos foi outro jogador que não participou de toda a atividade, por causa de dores na região lombar. No lugar do pirata, Filipão colocou o Ronan de 1,96m de altura, centroavante das categorias de base. E daí vale ressaltar aquela frase clássica. Está todo mundo aí trabalhando, buscando seu espaço. Este é o único treino da semana aqui no novo CT do Maitá. Um ambiente nada parecido com o Estádio Olímpico. E talvez seja realmente bom trocar os ares. O que passou ficou, não vai voltar mais, não adianta. Nós temos que focar os objetivos que a gente tem para frente. Nas vitórias a gente pensa dessa maneira, nas derrotas também. Então tá, é hora do Grêmio deixar para trás os resultados ruins e treinar forte para vencer o Criciúma. Mas para isso, os jogadores vão ter que continuar ouvindo as broncas de Filipão. Eu digo que isso aí funciona tanto quanto um psicológico, tá? A orientação, o foco, a exigência também e a cobrança que faz parte do jogo, afinal de contas, né? Bom, olha que a ACPREV assessoria jurídica é a maior no Estádio no Brasil em revisionais de contratos. Ela reduz de forma imediata entre 50% a 70% a prestação do veículo e outros financiamentos. Ligue agora, a consulta é gratuita. 0800-606-1616. Tem escritor em Porto Alegre, região metropolitana, Serra, litoral e atua em todas as cidades do Estado. Nós vamos se ligar agora. A redução entre 50% a 70% na prestação do veículo e outros financiamentos. 0800-606-1616. Se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, e repito, com redução imediata de 50% a 70% de desconto na prestação do veículo e outros financiamentos, ligue agora. A consulta e a ligação são gratuitas. 0800-606-1616. 0800-606-1616. Bom, o Filipão está fazendo as alternativas. O Bacos hoje até fez exames, mas... Não treinou de manhã. É, mas não tem nada de grava. Lombalgia, né? Não tem nada de grava, mas está sentindo dor, né? É, adora. O Ronan treinou bem hoje pela manhã, foi o jogador que teve uma boa participação nesse treinamento de finalização. O Bacos é um garoto da categoria de base, 19 anos que ficou tentando, né? E que tem 1,96 de altura. Ele é gigantesco. E o Raul, que é lateral da equipe sub-17 do Grêmio, é capitão do sub-17, participou do treinamento ao lado do Pará e do Edinho, que faziam uns cruzamentos, né? E não foi um treinamento tão positivo assim em relação à finalização. E o Ronan acabou se destacando. O Grêmio faz um trabalho interessante de transição, não sei se... Não, Nion, ontem o barco saiu no meio do treinamento à tarde, entrou o Ronan e fez gol. Fez gol, né? Fez gol. Estamos vendo aí, Nion. Olha aí, ó. Olha o tamanho do Negão. O cara é grande. E assim, ó. É mais uma paixão na mesma semana? Mais uma paixão. Depois do Alas e o Ronan, tem tudo pra ser minha nova paixão. Aliás, isso aí é uma constante no trabalho do Filipão, né? Exatamente, Filipão. Ao contrário do Abel Braga, o Filipão tem na sua história apostar em base. O Grêmio, de 95, tinha Arilson, Carlos Miguel, Danley, todo mundo fez gol. De toda a base. Roger, todo mundo. O que me chama a atenção, Cadu, é o seguinte. O Lucas Coelho, que era a primeira opção, treinou normalmente no time reserva ontem. É a opção do Filipão e o Ronan. O Lucas Coelho perdeu o espaço. O Grêmio faz um trabalho de transição entre a base e o profissional, que é o seguinte. Alguns jogadores, eles ficam um período no time profissional e retornam à categoria de base. Isso não significa que o jogador não tenha aprovado, mas é para gradativamente dar experiência aos jogadores. Mas se botou no time, no lugar do Barcos, eu acho que ele pensa em algo mais. Eu até acho que esse aí não é o caso. Eu acho que esse aí chegou já para ficar. Eu acho. Como o Wallace. Os dois chegaram para ficar. E o Filipão, ele vai justamente dar uma atenção às categorias de base, porque do grupo profissional do Grêmio, mais de 30% hoje são jogadores da base, quase 50%. Que bom. E essa será a pauta do trabalho do Filipão. E o Wallace, vou dar uma informação aqui, já sei que dirão o seguinte. Pô, mas como foi apenas um jogo, não foi. Essa é uma observação que vem de treinamento, de atuação em times da base. Ele já desperta interesses de empresários e fala-se, inclusive, que o futebol holandês estaria interessado. Enquanto isso, o Aylan do Internacional parece que está abrindo sua segunda padaria na Zona Sul de Porto Alegre por não receber oportunidades de jogar no Internacional. Como o Pará está suspenso, não joga final de semana contra o Pernambuco? Para o Pará não jogar, só suspenso. Aí treinou o Matias Rodrigues na lateral direita e daí na esquerda o Breno. Não é o Lameiro? Não, não. Matias Rodrigues? Matias Rodrigues, é. E o Fernandinho está tomando o lugar do Dudu, né? Sim, o Fernandinho ontem treinou também, o Juliano, o Fernandinho e o Rodriguinho também ontem. Então, o que muda mesmo, a mudança, a única mudança... Mas sim, no treino de ontem, não é que ela seja uma definição de time, foi um conhecimento de ontem. Mas eu acho que é um encaminhamento. É que ontem deu mais indício de time do que o Juizinho. Então teríamos duas mudanças técnicas, o Matias no lugar do Ramiro e o Fernandinho no lugar do Dudu. As outras são por necessidade, que é o Breno no lugar do Pará que não joga e na frente se jogar o Ronaldo no lugar do Barco. Agora o Grêmio terá um... Ou seria... Tu questiona a qualidade, agora o Grêmio terá um lateral esquerdo e um lateral direito. Não sei se necessariamente é técnico o Matias Rodrigues no lugar do Ramiro. É que não... Eu acho que essa alteração foi muito feita também talvez em questão do Grenal. Claro que sim. Eu acho que o time do Grenal era específico do Grenal. Eu acho que como talvez não tivesse um lateral esquerdo afirmado, daí o Pará foi colocado. Aí o... O Ramiro foi colocado na lateral direita. Pode ser? Não necessariamente acho que seja... Era uma situação específica. Até porque é um volante jogador de marcação e tal. Não, ontem jogou. A questão... Não, o Ramiro também treinou ontem. Vamos deixar isso claro. Mas o Matias Rodrigues também apareceu. Tá, mas ele vai parar quando voltar. Volta a lateral direita, titular? Mas tu sabe, Baldasquei, que fica difícil responder essa pergunta. Essa pergunta é difícil. Eu não sei nem se o Filipeão sabe disso. Provavelmente tem que saiba mesmo ainda. Porque como ele chegou faz pouco tempo, deve estar observando todo mundo. Ele cobrou bastante do Breno, o Filipão, no treinamento. Cobrou bastante do Breno e quem cobra tem a ideia de já tentar orientar bem o jogador. Ou de orientar, ou de orientar. Para ser aproveitado. Eu acho que não teria problema. O fato é que o Grêmio pega o Criciúma e, bom, é uma obviedade que o Grêmio tem que ganhar o jogo, né? Porque se não, meus amigos... Não, mas é o jogo que vai ganhar. Aí a coisa começa a ficar no mínimo, no mínimo, embora ainda tenhamos mais... Tem que ganhar, né? Mais algumas rodadas para terminar o primeiro jogo. Vamos combinar que o Grêmio não tem grupo para estar brigando na ponta de baixo. É, não tem. Mas nesse momento ele olha muito mais para baixo do que para cima, né? Não, eu assim, é claro que teve o Grenal... Olha aí, e o Grêmio está na segunda página, hein? É, o Grêmio comparado com o Grêmio, o Grêmio do último, o Grêmio com o Grêmio dos outros jogos, o Grêmio melhorou. Melhorou. O resultado não, não vou comparar com o adversário, vou comparar com o próprio Grêmio. O primeiro tempo contra o Vitória deu indícios de que é possível melhorar. O segundo tempo liquidou com a minha tese. E pode até liquidar agora, mas eu ainda continuo abraçado nela. Eu acho que o Grêmio tem a chance de melhorar, Ribeiro. Eu não sei até que ponto leva essa melhora para o lado do Grêmio. Tem condição técnica para melhorar, né? Claro, não, e agora é o seguinte, o Filipão já começa a conhecer mais o grupo de jogadores. E outra, o Grêmio, a turbulência, a tempestade, ela passou, né? Passou, passou. Agora tem um novo treinador, está iniciando um trabalho, treinador capacitado, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Depois do intervalo comercial, a gente volta com mais interatividade e tem a marca do Pernambuco. E quem será hoje? Quem será? De segunda a sábado, você bem informado sobre os acontecimentos do dia. De segunda a sábado, 7h20 da noite, com Ricardo Boixay e Tiziana Vilas Boas, de Olho na Notícia, Jornal da Band. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa. Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Na marca do pênalti, quem, 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 quem? Ele, Fabiano Maldas. Maldacinho, querido. A pergunta é, as vitórias de Ceará, América de Natal e Bragantino, provam que o futebol está nivelado? Não, provam que os times grandes estão passando por problemas. E eles, resolvendo esses problemas, eles continuam sendo muito maiores do que os pequenos que ganharam deles. Tu acha mesmo? Quem foi que falou isso? Olha, pelo que eu sei, foi a produção. Pergunta do Ribeiro, o Ribeiro está apresentando. Beleza. Gonçalo Cirne Lima, na Central Band de Esportes. Diga lá, Gonçalo. Ribeiro, depois da péssima campanha que fez na Copa do Mundo, a seleção italiana anunciou seu novo comandante. Antônio Conte, ex-jogador da seleção italiana e ex-técnico da Juventus. Foi tricampeão italiano com a Juve e assina com a Itália até a Eurocopa de 2016. Vai receber cerca de 3 milhões de euros nesse período. E se for bem na Eurocopa, pode renovar até a Copa do Mundo de 2018. Antônio Conte é o substituto de Cesare Prandelli, na Azurra. Tá bom, tá aí a informação. Ela não tem um planejamento para a Copa do Mundo, né? O Cesare Prandelli, ele ficaria até a Euro de 2016 igual. O ex-trenador da Itália, né? Então depende do resultado da Euro para depois treinar a Copa do Mundo. Ô, Baldassio, o Max Rodrigues do Grêmio está indo para o Vasco da Gama. Está emprestado porque o Grêmio considera que esse rapaz precisa respirar novos ares para amadurecer. E que no Grêmio não haveria possibilidade nesse momento. O Grêmio apostou nele como titular no começo do ano. E entendeu que ele precisa ainda de um amadurecimento importante. E eu vou dizer, eu concordo com o Grêmio. Eu também acho. Olha, esse jogador não pode ser injusto com o Grêmio, hein? Não estou dizendo que ele será, não. Ele teve oportunidades. O Grêmio começou a temporada confiando no potencial dele. E ele sucumbiu. Eu acho que é importante também. Porque ele vai, vamos assim, no cenário que é o clássico do futebol brasileiro, né? No Rio de Janeiro e tal. A gente vai pegar um... Ele tem que pegar um mole... Só que lá na posição dele joga o Douglas, barriga de cadela, né? Jogando bem no Vasco, Série B. Série B. Tem isso também. Vamos lá, Roberta. Vou ler o recadinho de um gremista, então. Rodrigo Trindade. Falta vergonha na cara. Tem que organizar, treinar e definir o time logo. A direção e conselheiros tem que parar de picuinhas e se unir em prol do Grêmio. É, aliás, o conselho do Grêmio... Perfeito. Conselho do Grêmio... Deixa assim. Deixa assim. Nós teremos tempo para tratar desses outros assuntos aí, né? A todos vocês, um grande abraço e até amanhã. Tchau. Tchau.